Querida, eu mesma. Lembra que a gente escrevia que queria ser rockstar, que queria ser detetive, que queria viajar o mundo inteiro? Nada disso aconteceu, mas a gente virou escritora e continuou escrevendo várias outras histórias. A gente escreve basicamente sobre mulheres, só que essa escrita foi mudando ao longo do tempo, porque antes, eu, vocêzinha, a gente não se tocava que a gente estava competindo com as outras mulheres, isso era uma coisa muito ruim. Quando a gente compete com as outras mulheres, a gente está afastando as mulheres da gente, a gente tem que trazê-las para perto, não afastar. A gente é criada para ter um certo tipo de comportamento, e não só criada em casa, criada pela sociedade, pelo mundo todo, que nos diz que a gente tem que competir com a coleguinha, a gente não tem que competir com a coleguinha, a gente é feminista. Isso foi realmente a melhor coisa que já aconteceu na minha e na sua vida, que você não sabe ainda. Depois dos nossos 30 anos, a gente descobriu que não precisa agradar os homens para fazer o que a gente gosta. E agradar os homens não é só uma coisa visual, física, é uma coisa muito entranhada na gente, em toda a sociedade que existe, que é fazer as coisas para buscar a aceitação masculina. Então, mesmo que a gente ache que não está fazendo isso, às vezes a gente está. Pensa bem antes de fazer algumas tatuagens, principalmente as grandes, porque quanto mais jovem, maior você fez, e eu tive que fazer o quê? Cobrir. Fala para a nossa mãe maravilhosa que ela tem que desenhar, ela tem que escrever, ela tem que fotografar, ela tem que continuar fazendo a arte dela, sem te deixar oprimir por fatores aí que nós sabemos quais são. Não para de cantar, não. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, viu? Pega leve, menina. Pega leve em vários sentidos. Pega leve no trabalho, pega leve com as pessoas, aprenda a ser um pouquinho mais paciente, porque a gente deu muito mal pela sua falta de paciência, porque eu já tenho. E é isso, Clarinha, você é uma menina incrível e continua assim. Só aprenda o que eu te falei, porque senão vai ser pior para você e para mim. O que você tem para dizer para a sua eu do passado, para a sua eu de 13, 14, 15 anos? Faz um vídeo com essa hashtag, querida eu mesma. Posta aí que está todo mundo afim de ver.